Nesse período natalino é comum os enfeites em residências, mas para evitar acidentes e garantir a alegria na festa natalina, nada melhor do que escutar quem entende de eletricidade para evitar riscos. É importante que todo equipamento utilizado seja certificado. Primeiramente, a pessoa deve verificar a qualidade do equipamento. A gente informa e orienta que todos os equipamentos para enfeites natalinos devem possuir o selo do Inmetro para garantir qualidade e segurança na festividade. Outra recomendação importante é manter as crianças longe das instalações e dos enfeites natalinos, uma vez todo o material é permeado por corrente elétrica. Além disso, é importante evitar as famosas gambiarras. O enfeite natalino deve manter uma distância segura de cortinas e materiais inflamáveis. Orientamos também que crianças não podem se aproximar dos enfeites para evitar qualquer tipo de choque elétrico e não se deve utilizar benjamins ou tês. Não se deve fazer gambiarras para evitar qualquer tipo de acidente no local. Em caso de acidente envolvendo energia elétrica, o cliente deve entrar em contato com o corpo de bombeiro, o número é 193, e ligar também para a central de atendimento da Equatorial Energia Maranhão, o número é 116. Em caso de acidente envolvendo energia elétrica, o número é 116.